Confesso a vocês que não curto muito quando um lutador diz imediatamente depois da vitória ou da derrota que estava lesionado. E não curto por dois motivos. Em primeiro lugar, todos, 100% dos atletas de MMA entram no octógono portando algum tipo de lesão. Umas mais graves, outras menos. Lutador 100%, sem lesão ou qualquer tipo de limitação, só no videogame. Como os americanos dizem, esse é o The Hurt Business, o negócio de machucar. Segundo porque o ser humano já tem naturalmente uma tendência de supervalorizar as suas vitórias e justificar, relativizar as derrotas. É um mecanismo de defesa até comum, ativado pela nossa vaidade. E não curto porque quando o vencedor vai por esse caminho, não deixa de ser uma forma de pisar na autoestima do cara que está ali, derrotado. Já o outro pode sair como um mau perdedor, né? Aquele que dá desculpa pra tudo. Se o problema era tão grande, por que aceitou a luta? Mas em alguns casos, como esse do vídeo de hoje, acho interessante trazer à tona porque veio uma semana depois e saiu da boca de um terceiro. Peter Yanke teve suspensão médica de 30 dias sem contato, a segunda maior do UFC 251, não deu um pio. Quem trouxe a informação foi John Hutchinson, boxeador irlandês que trabalha como um dos treinadores da Tiger Muay Thai, na Tailândia, em conversa com um jornal russo. Ele disse que o Yan quebrou o pé fazendo sparring duas semanas e meia antes da luta com o José Aldo. Abre aspas. O fato de que o Yan suportou isso faz dele uma verdadeira lenda do esporte. Na noite antes da luta, ele fez uns testes e os médicos disseram que seria muito perigoso ele lutar daquele jeito. Imagine como foi pro Peter ir sabendo que tem essa fraqueza. A luta ainda foi pela manhã e ele só conseguiu dormir duas horas naquela noite. Eu digo pra vocês que ainda não vimos o melhor do Peter Yan. Isso está à frente. John ainda revelou que na segunda-feira, no dia seguinte à conquista do título, o Yan estava na academia, malhando o que dava. E é bem verdade que o Yan costuma chutar muito mais do que chutou na luta contra o Aldo. Ele foi basicamente de boxe. Contra o Raya Faber, por exemplo, seus chutes ditaram a dinâmica da luta, tanto que ele terminou com um chute alto. E se o que o treinador disse for verdade, mais uma vez aquela minha tese de que hoje no MMA só prosperam os compulsivos e obsessivos, ganha força. Porque se você não for um Michael Phelps com a força de vontade pra pular na piscina gelada às 5 horas da manhã, todos os dias, por quase 20 anos, com exceção do dia que a sua avó faleceu, na hora do aperto vai faltar pra você e pra esse cara vai sobrar. E pra esses russos, cara, o drive é completamente diferente. Seja pros da Sibéria, como o Yan, ou pros do Cáucaso, né, da Chechênia, do Daguestão. O ambiente hostil, até do ponto de vista climático, a cultura bélica de centenas de anos guerreando, cria esse tipo de cara que prospera num esporte tão inóspito e duro quanto o MMA. Eu fiz um vídeo ontem sobre o Hansat Kimaev, que tá sendo chamado por aí de novo Habib Nurmagomedov, e já tem até evolução na história desse cara. Dana White disse hoje que o Checheno está lhe aterrorizando pra fazer parte do card do dia 25 de julho, o último nessa primeira temporada na Ilha da Luta. Ou seja, apenas 10 dias depois dele estrear no Ultimate, amassando o galês John Phillips. Kimaev já está, inclusive, cortando o peso pra migrar definitivamente pra sua categoria de origem, até 77 quilos, ele estreou como peso médio. Ele chegou até a falar no nome de Donald Cerrone, porque é o único que topa esse tipo de aventura. O plano do cara é extremamente ousado, ele quer ser campeão do maior evento de MMA do mundo em 2 anos, e mesmo tendo apenas 26, tá com pressa. O meu ponto aqui é que, no passado, a distância do Brasil pra Rússia no quadro de medalhas era enorme. No momento, cada país tem dois cinturões cada, né, e o Davidson Figueiredo, nesse sábado, pode desempatar pro Brasil. E é bem verdade que o Brasil ainda tem mais atletas ranqueados, top 5, top 10, etc. Mas é inegável que a disputa ficou muito, mas muito mais parelha, e os caras têm grandes promessas, principalmente nas categorias mais leves. O próprio UFC tá contratando russos de baseada nos últimos anos, e parece ser apenas questão de tempo, até que o nosso posto de país número 2 do MMA esteja severamente ameaçado. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa frase, essa declaração do treinador do Peter Rian? Estourinha ou dá pra levar a sério? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, como acabei de dizer, teve resenha sobre o Kimaev, e também falei sobre Max Holloway e Calvin Katar, que estão em rota de colisão, um lutão na categoria até 66kg, que tem aí o Zabit Magomed Sharipov. Vocês conferem tudo clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.